Ele vai entortar o Tavão nesse pique, que é da bomba. Abri na porta. Corredor, corredor, abri no corredor. Corredor, corredor. Corredor, corredor. Tá cheatando, tá? Cê viu? Cê viu? Cê viu? Olha aí. Certinho, velho. Peguei. Mais um. Cê sabe de mim. Peguei um. Peguei outro. É lógico, é lógico. Cê é muito bom nessa posição, parabéns, velho. Esse cara aí... Ah, o cara picou, velho. Ele é muito doente. Do nada, ele resolveu. Peguei o Jagger. Meu Deus. Azul tem um cara, quase certeza. Tem enviado, eu acho. Peguei o Muti. Tem lona, tem lona. Eu não. Cuidado das rotações, tá? Eu sou muito azarado, velho. Não é azar não, cara. Tem drone do Mosi aqui, eu tô falando, velho. Tá aqui, ó. Mano, esse cara gastou duas C4. Duas. Duas C4 já, velho. Tem o vertical ainda. Olha a rotação aí, olha a rotação. Com a milha do sapão, calma aí. Olha as rotações aí, ô guardavel. Pode ser fora. Mas o drone tá muito longe do outro, é ou não? Mano, vamo focar a escada verde aqui, guys? Vamo. Vamo, eu vou abrir essa foto. Já quer ir dominando? Passarela, passarela, passarela. Pega o drone, pega o drone. Eu vou lá pra fora, que eu vou dominar. É, fica passarela, velho. Falca a escada verde aí, velho. Vou descer. Vou descer a escada verde, relaxa. Vou descer a escada verde, relaxa. Não tem ninguém aqui nesse meinho, no rádio. Verde é minha também. Cozinha é nossa. Cozinha um multi, cozinha um multi, velho. Maquete. Maquete ali. Ele correu pra porta do mob, velho. Esquerda, esquerda. Não corre, você pega de lado, velho. Miado. É o Moz, miado. Tem o Moz aí também. Não morre, velho. Vamo lá pra ver, velho. Tô deitado em algum lugar, tá? Boa. Tem sete balas. Tô deitado em algum lugar. Tô deitado em algum lugar. Nossa, Aissed. Filho da puta, velho. Valeu, valeu. Ó, de verão, velho. Parabéns, Aissed. Mas os... Os restes de escapei, falta... Falta... Falta noção de jeito. Alguém me ajuda. Isso aí. Não deixa eu morrer, não. Ah, um divida a... Aissed. Foda a porta. E o outro, e o outro. Onde? Cadê você, Aissed? Tô fudido. Acho que tá uma merda, velho. Quebra o clone, por favor. Quebra, quebra, quebra. Já era. Tá morreu. Não, mas a porta, ele marca. Os seus marcam. Os seus marcam. Porta, porta. Aissed é voo. Granada. Alô, alô, alô. Maverick. Tá Maverick. Tá Maverick da única. Caraca, o que esse moleque tá falando? Tá aqui comigo. Tem uma itávia. Ai, eu quero voar. Tem pixel, vai? Tem uma itávia? Oh, aissed, pé. Cê fudeu, vai. Alguém me moveu em algum lugar. Jogou o moinho, tu. Jogou o moinho, tu. Não vai dar nem pra voltar, né? Não, já acabou. Ganhamos. Pua. Eu acho que eu domino. Bem tono em, Aissed. Vou ser lá ou não? Tem um cara embaixo. Tem um cara embaixo. Tem um cara embaixo. E aí, ó. Vira na porta, eu vou ficar maluco. Tô marcando o left. Tô marcando o left. Onde é? Tô marcando o principal, Valky. Não. Se eu tomar C4, eu vou ficar muito... É, Valky subiu o principal. Tá pipi, tá pipi. Não piques a no pipi, véi. Em pé. A B no L, a B no L, tá aí no PC Não, que porra Tá aí no PC Tá bom que tava aí no PC Dei V Dei V já Caralho, a gente caiu aqui embaixo, vem Eu entrei bomb Tô plantando, vai te bombar Mano, vão tomar no cu de vocês, mano Caralho, ele me rasgou Foda-se, mano Esse cara caga de um cheque em mim, velho Eu te chamava Pnei um pouquinho, essa arma é meio estranha O cara chegou se gritando E deitou, que deu um maníaco pra te matar, ele Cagou pro cover, foi mal Carregadores Nova gravação, ok A gente devia dar magia pra uma mouse Cala a boca Nossa Não, o cara tem uma bomba O cara tem uma dispensa aqui Tem uma bomba, tem uma bomba Tem uma bomba, não morre Pela bola Pela bola Pela bola Pela bola Pela bola O cara tem um bomba na liga na liga eu acho que essa porta e essa porta em tenta né velho e o outro bome o teste de merda ó na cama na cama no pixel da cama deitadinho deitadinho abrindo abrindo é bonito da cama em cima da cama em cima da cama em cima da cama boa ó abrindo no pixel da cama agachadinho coitado em cima da cama e o cara na janela da suíte é uma suíte ou tá bom história de pistola é uma suíte isso coisa é linda vai e tá para a esquerda a esquerda aí eu tô ouvindo de vida não não é assim assim só que era maduro e que as xícaras meu deus esse cara vai virar mano pelo amor de deus velho e saca velho ele vai provavelmente para uma suíte saiu lavanderia ou ele tá mas agregando forte aí meu mano mano como que não morreu mano ele tocou muito velho que isso caralho é isso a gente passa assim mano eu acho que caiu não tem um cara lá no vip velho matou perfeito era ele mesmo lá no vip lá no vip tem um dronando velho vou expontar porque ela vai quebrar ela relaxa vai quebrar não tem a câmera da valk ainda perfeito a cada branca se passa trabalha tem câmera branca é a lá branca e não nossa morrer atrás da parede velho que que é isso mano tem vindo aí receita novamente mano meu amigo já me a tela dele é pior que nem tá me vendo que ele tá tirando no seu corpo e só atirou no o que você me acertou mano tira essa música o 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